Sabe quando você vai receber uma visita chique e não sabe muito bem como preparar a casa? Então, alguns anos depois de ter sido fundada, Belo Horizonte recebeu a visita dos reis da Bélgica. Na hora de decorar o Palácio da Liberdade para receber os visitantes, alguém teve a ideia de fazer um lindo tapete de Alpiste. Essa história aconteceu há mais de um século. Mais precisamente em 1920, quando os reis da Bélgica fizeram a visitinha à Minas Gerais. Era a primeira viagem de um monarca europeu ao Brasil após a proclamação da república em 1889. O Marechal Deodoro, rapaz, me respeita. O Palácio da Liberdade passou por uma mega reforma para receber o casal real, Alberto e Elisabeth. Depois da repaginada que alterou o projeto original e criou jardins inspirados em Versalhes, a turma da reforma se deu conta de uma coisa. Ok, ok, tá tudo lindo aqui dentro, mas esses canteiros de terra na praça estão bem esquisitinhos. Foi aí que surgiu a grande ideia de plantar Alpiste. Não Alpiste-semente, a planta Alpiste. Essa que vira e mexe aparece na sua timeline com um tutorial com dicas para gatinhos. A gramínea leva, em média, três dias para brotar e no final faz parecer que o jardim é sempre bem cuidado. Com o Alpiste brilhando no jardim, uma cerimônia foi organizada na Praça da Liberdade. Cerca de 6 mil crianças de escolas de BH e cidades vizinhas ensaiaram. Sabe-se lá por quanto tempo para cantar o hino da Bélgica. E você achando ruim quando teve que dançar quadrilha para ganhar ponto extra na escola, né? O coro teria arrancado lágrimas da rainha Elisabeth II, relatou Afonso Pena, em edição da revista O Cruzeiro. O casal real também visitou na época Nova Lima e Lagoação. A receptividade mineira parece ter agradado à monarquia belga, que presenteou o anfitrião Arthur Bernardes com o casal de cisneis negros. Arthur Bernardes era presidente de Minas, nome que se usava na época para governadores. Se estiver em BH, vai lá fazer uma visitinha no Palácio da Liberdade para ver de perto o palco da nossa história de hoje. Se você conhece alguma história ou curiosidade sobre sua cidade ou o nosso estado, conte aí nos comentários. Quem sabe vira tema de um próximo... Sabia não, ai? Até mais!